Aprimorar suas habilidades como um pregador traz benefícios à sua vida ministerial e pessoal, no presente e também no futuro. Abre portas pequenas e grandes e faz as portas pequenas virarem portas grandes e portas grandes virarem maiores ainda. Por isso tem pregadores que pregam em portas pequenas e pregadores que pregam somente em grandes congressos. Você tem medo de ter oportunidades? Você tem medo de pregar? Então, esta série de aulas que vai ser gravada aqui no nosso canal Teologia ao alcance de todos é para você que tem medo de falar em público. Tchau! 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 Tchau!